Assista até o final e se surpreenda com essa historinha Vandinha, por que você não deixa eu dirigir, meu amor? Porque você é muito desajeitado Ah, Vandinha, não fale assim comigo Ah, meu amor, tá... Tá, Alice Vandinha Pra que essa raiva toda de mim, meu amor? Você sabe onde é a nova casa deles? Tem certeza, Vandinha Ah, é mesmo, deve ser, mas será, Vandinha? É muito, não é? Ah, que coisa diferente Carrupei, carrupei dela Ah, nossa Ah, minha nossa Eu caí na piscina, gente Minha nossa, Xavier O que é isso, cara? Sejam bem-vindos Barbie, tá bem aí? Eu amo o sangue Ai, ai, Vandinha Me deixa E aí, vocês gostaram da nossa nova casa? Parece um túnel Sei lá Ai, tá tão inveja, né, Vandinha? Minha casa é linda Olha, rosa Se eu comprei uma casa igual a sua Como é que eu tô tão inveja? Exatamente Exatamente, porque você me copiou Você tá copiona E aí, você falou com a sua mãe? Fale Ela vai ficar com as crianças? Sim Ai, que alegria Então a gente já pode ir? Ai, porque ela mude de ideia, né? Aham Então vamos logo Meninos A gente vai Vem logo Calma Vamos Eu tô no menino Ah, tá Então vamos Eba, vamos, vamos Eu estou animado Pra passar esse fim de semana Em um hotel diferente Não aguento mais Estou em casa Ai, minha nossa Você sabe que a Vandinha é chata? Não, não, meu amor Você sabe que você não é chata, né? Amor da minha vida Eu te amo Aham Acho bom que você não me ache chata Tenho certeza que o Xavier Acha a Vandinha uma abusada Não é, Xavier Fala a verdade É claro que não A Vandinha é a minha prexagilha Lindo A Vandinha é meu amorzinho, né, Vandinha? Pode pra alguém falar Chaco-boca? Vandinha, vem cá, meu amor Você vai calar a boca Ah, tá bom, meu amor Que isso? Que revolta é essa? Ai, Vandinha Você não pode tratar seu marido assim Para com isso É, tá naquele canto novo Ah, eu também Já fiz a minha reserva Vamos logo Deixa eu te falar a besteira Vocês vão no meu carro Não Ai, Vandinha Por que não? Então, vou dirigir sozinha Ah, eu vou no meu com o Ken Você vai nesse carro feio seu aí Anda logo, Ken, Xavier Carro feio Como é que é? Aqui da frente Sai, irmão Vandinha Você vai esperar o quê? Sai, você tá me atrapalhando Você tá no meio da passagem Meu carro é muito mais bonito que o seu Toma, bateu Ai, isso é chaco Sai, ai O chão é muito exagerado Não tenha culpa se você não tem bom gosto Vamos logo lá, Ken Elas estão brigando, Ken Vai tirar o seu carro também Você é audaciosa Não acredito que você fez isso, Vandinha Eu faço mesmo Ah, era pra ser um passeio divertido E você tá estragando tudo Você que tá Vandinha, não brigue, meu amor Cala a boca Pra que essas brigas, minha princesa? Ah, eu vou sozinha Não, não, não Vandinha 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 Nossa, minha mulher me abandonou aqui E logo, Xavier Calma, meu amor Vamos esperar o Ken Você não acha que ele se acha, não? Você disse pra mim No meio do caminho O que foi que vocês disseram no meu marido, hein? Não, fui eu Foi o Xavier Cala a boca, Vandinha Ele disse o que ele se acha Que história é essa, Xavier, hein? De você dizer que eu me acho Eu não tenho um pouco Se eu sou mais bonito que você, cara Você não é mais bonito do que eu Nem aqui, nem na China Vim, Ken Agora dá licença Porque eu vou lá pro meu amorzinho Calma, Vandinha 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 Espera por mim, meu amor Você tem que ver se em que é chorinho Não, anda cá Não Por favor, meu amor Chora Anda logo Para com isso, Vandinha Deixa o seu marido Ai, Xavier Vem com a gente Deixa essa chata aí Vem Vandinha Me espera Então dirixa Não, meu amor Vai, dirijo Eu dirijo Anda É, meu Deus Que vergonha Ele está na boca E você fala Eu faço ele com a minha esposa, Vandinha Não Ei, fala direito com a Vandinha Ken Ai, calma a boca Ai, meu Deus do céu Já tô Aparece as crianças Dá pra ser um passeio de vergonha Barbie, não aparecem as crianças brigando É, e você é a mais chata Calma a boca, garoto Vamos logo Ai, que coisa chata Eu vou dirigir Porque esse preguiçado nunca dirige mesmo Ah, Vandinha É porque você não gosta Calma a boca Ai, Vandinha Eu não posso falar nada Ah, Vandinha Não Eu, hein Ela é chata Espera pela gente Cala a boca, Barbie Nossa, Vandinha Você tá terrível hoje, hein Você que é me interessando Você que é uma criança Eu? Você que é uma chata Você que não começou Dizendo que o seu carro é bonito O meu é Agora o seu não Pessoal de casa Vocês preferem um carro da Vandinha Ou da Barbie Comenta aí Eu só não gosto do seu Porque é muito exagerado Tem um sorvete Tempo de quebrar seu carro Meu carro de última geração Vandinha Ele não vai quebrar, tá? Cala a boca O meu também é Isso aqui não parece Já vi que o nosso final de semana Vai ser um chachatice Eu já vi que você é feia Aham Sou Só se fosse você Ai, tá bom, meninas Cala a boca, meu amor Com seu cabelo Tá bom, meninas Deixa eu te bebe Cala a boca Meu Deus Deixa eu te ser estressada, meu amor Agora eu já fui lá Espera, Vandinha A Barbie tá aqui Mais tarde A Barbie tá chegando Chaché, meu amor A Barbie já não lembra A Barbie já não lembra Você é minha esposa É por isso que eu te chamo De meu amor, meu amor Eu vou te dar um morro Ai, Vandinha Para com isso Cadê eles, hein? Eles estão chegando Acabou de mudar a amizade Dez mil anos depois Se nada A Barbie que chegou Ai, gente Aconteceu um probleminha Deu o prego Acho que foi a Vandinha Soltando as parpinhas delas Cala a boca Acabou 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 Eu não comi o carro Ele é sensível Se você era Eu calo a boca Vandinha Meu amor Não, 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 não Não, não Briga não, meninas Não precisa Cala a boca, Xavier Eu arranco o seu cabelo Vamos fazer o seguinte Não As duas vão ficar amigas de novo Porque vocês são amigas Toma a mão Sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai O que é isso, Vandinha? Meu amor de Deus Ai, eu não tenho medo dela, tá? Xavier Nem me interessa Ah, blá, blá, blá Toma o seu cabelo aí Ai, vamos logo ao que interessa Vamos falar com aquela Recefulista maluca Desse hotel Anda? Não Vem logo, Vandinha Não Nós reservamos aquelas suítes Ali que ficam perto do mar Sabe? Não, não Probleminha Só tem um O que? Só tem um Uma suíte? É Mas moça, é Eu posso ajudar? Vou alagrar uma coisa Só tem uma suíte, Vandinha Tá bom Agora deixa eu falar Nossa, Vandinha Poxa, eu tenho que fazer desafios Pra quem ganha? Do nada Minha mãe Não, mas pode a gente ir Quer dar suíte, não? Eu, hein Tá, ok A gente pode fazer o desafio Mas e quem perder? Vai ficar onde? Vai Poxa Nossa Ai, eu acho isso injusto, moça Olha, isso é errado Sabe por quê? Porque a gente A gente irá Por quê? Porque já tem um Me respeite, tá? Que eu sou a Barbie Fale direito comigo Se põe É só a dona, tá? Você não é a dona A dona é aquela mulher Do cabelo vermelho Pensei que eu não sei Cadê ela, hein? Eu quero falar com ela Olha, tá? Dizem pra gente Senão eu vou chamar a sua chefe Ninguém te perguntou Sua fé Minha mãe Olha Eu já tô perdendo o... O... A paciência A paciência Nossa Moça Ninguém te perguntou Agora vai fazer ou não Moça, é o seguinte Ai, chega A gente quer um quarto É, o que houve? Ai, meu Deus Estou doendo Ela fica mandando na gente Vandinha E Barbie Vocês mandaram Na gente De novo Posso falar? Ela tá mandando na gente Calabão Com um monte de coisa Você tá bem mentida Jubisnância Ai, não Por que você não trata bem A Vandinha Barbie? Eu sou inteira Eu sou mais linda daqui Meninas, desculpa Vem cá, vem cá Vem cá O que foi que houve? Qual é o problema? Eu resolvo Esquece essa Apestadinha aí Qual é o problema? Eu tenho papel também São duas horas altas Ah, calma a boca Jubisnância Sim, fala Então A gente Na verdade foi assim Eu e Vandinha Reservamos Um fim de semana Cada um Em um local É Uma suíte, né Ali com vista Pro mar Diferente Aí ela Fica dizendo Que a gente tem que fazer O desafio Pra ganhar um Porque outro Ia tá alugado Isso Ela disse Que só tem um lugar Sendo que cada uma De nós alugou Um local pra cada Um quarto pra cada Entendeu? Isso tá errado Vocês estão culpados Tá? Só pra dizer Eu sou a Barbie Ela é a Vandinha A gente fez tudo direitinho Oi Ai meu Deus do céu Eu acabei de ver Que realmente aconteceu Um erro do nosso hotel Desculpa meninas Mas olha Querendo ou não A Jubisnância Tem razão Por que vocês não fazem Um desafio Pra escolher Quem fica com a Suíte Master Essa é o horror A Jubisnância Não se mete A Jubisnância Tá piorando as coisas Calada Então meninas É o seguinte Vocês podem fazer Desafios Olha que divertido Então meninas Então O que vocês não fazem Os desafios mesmo Calma Vandinha E aí Se vocês ganharem Quem ganhar Vai ficar com a Suíte Suíte é ótimo Suíte Master Ter quem perder Fica com a Suíte normal Olha que tal Ela disse Que a gente Ia ficar na rua Não não vão Tem a Suíte normal Se vocês quiserem Ficar na normal Jamais Eu sou a Barbie Não fico em Suíte normal Eu fico na melhor Suíte do hotel Eu não fico Em lugar nenhum Acho melhor Vocês resolverem isso Meninas Desculpa Por favor Me perdoem Vocês podem Fazer o desafio Tá bom Você vai concordar Com isso Eu vou Você prefere Ficar na rua Na suíte normal Não Eu quero Ficar com a Suíte Master Eu sonhei Com aquela Suíte A semana toda Eu tô cansada Eu sou mãe Moça Eu preciso Descansar Pelo amor de Deus Então vamos Não Ai tá bom É o seguinte Quem vai decidir Sou eu Os desafios Tá Cadê o marido De vocês Ai tá lá fora Figueçosa Ai tá bom Então vamos lá Eu vou ficar aqui Ó É verdade Ok Eu vou olhar aqui Nos computadores O que eu posso fazer Com vocês Nunca vou ganhar Nunca vou ganhar Quem vai ganhar Júbita Por favor Júbita Eu que vou ganhar Meninas É o seguinte Vem cá Vem cá Barbizinha E bandinha Linda De mim Tá na conferida Aqui Ok É ok Meninas Podem ir lá pra fora Com os maridos De vocês Que daqui a pouco Eu vou falar com vocês Pelo alto-falante Aqui no hotel Eu tenho vários E ai a gente Começa os desafios Isso Querida Elas nunca vão ganhar Vão ficar na rua Na rua Júbita Não Você é Ah você tá demitida Tá querida Não é assim que se trata Os nossos hóspedes Ainda mais Duas hóspedes Tão importantes Como o Barra e Vandinha O que você perguntou Rua Rua Desculpa meninas Podem começar Vamos lá Boa sorte Estou torcendo Para vocês O que o Xavier Tá se olhando Na gente aqui Peraí meninas Eu não vi direito Nossa Vandinha Deixa eu falar Não É Xavier Foi o que você Ouviu mesmo A gente vai ter Que fazer um desafio Vocês vão perder Porque vocês são horríveis Cala a boca Eu sou horrorosa Vai embora Vai ficar boa Que você que vai Vandinha Onde já se viu Aceitar um negócio Desse De desafio Eu paguei Eu quero usar A melhor suíte É Xavier Eu vou entrar Lá na minha suíte Vai não Vai Vandinha Não vai nada Por favor Vandinha Então a gente fica juntas Não Eu não quero dividir Então eu vou ficar sozinha Então vamos começar Logo esse desafio Atenção meninas Estão me ouvindo Tem vários altos falantes Aí pelo Pelo hotel Vamos começar Os desafios logo Porque eu já estou De saco cheiro Dessa briguinha Besta de vocês Tá vendo o abuso dela Que absurdo Ah então a gente Não permite que Nesse hotel horroroso Aí é O nosso hotel É o único da cidade É melhor vocês aceitarem Ou se não A gente vai abrir aqui Botão máximo Ah tá bom né Vocês que sabem Tem vários quartos É verdade É verdade E a gente não precisa passar Por essa humilhação De ter que competir Pra ver quem fica Com a suíte master É Tem vários suíte master Tem treta Tem Ai Onde já se viu Todas são suíte master Lá no Brookhaven Né Exatamente Aqui é um Horrível Ai não gostei Moça Você devia tratar melhor Os seus clientes Os seus hóspedes Tá Ai tá bom meninas Desculpa Tá Tá bom É Vamos começar logo Vamos Cadê que a minha Espreguiçosa Um vindão Barbie Barbie Não consegui Ajeitar o carro Meu amor Não consegui Eu tô cansada Eu vim andando Esse tempo todinho Meu Deus O que é que eu amei Que ele tá vindo Cheguei Vandinha E quem foi Que te arranjou Essa moto Você deu foto Vandinha Foi a dona do hotel Acho que ela gostou De mim Ai Você cala a boca Que eu já tô Estressada até demais Vandinha Não deixa Não Olha Vandinha Isso já tá chato Vandinha Ela só gostou De mim Ela disse que eu Era bonito E me emprestou Essa moto Calma Vandinha Se tu não Cala essa boca Ah meu amor Você tá com ciúmes Mas eu só tenho Olhos pra você Com certeza Calma Essa moto aí Quebrou Tá com ciúme Calma Minha nossa Vandinha Você tá morrendo De ciúme É Eu prestei Meninas Que lindão Do Xavier Você tá um lindo Xavier Obrigado Então Acho que eu vou viajar Pra broquinha Vou te deixar aqui Xavier Namoro com essa garota Ai meu Deus Eu nunca vi A Vandinha Com tanta ciúme Você tá um chato Tá bom Deixa a ciúmenta Da Vandinha Pra lá Vamos fazer logo O que tem que ser feito Bora moça Fala logo Por favor Você é a moça Bora para o pátano Para o pátano Na frente E a Xavier Não Vandinha Espera aí Calma Meu amor Olha que tá tranquilo Tá Eu não gosto dela Eu não gosto dela Eu gosto de você Minha princesa Meninas Vamos lá Primeiro desafio Do Sussi O Ken O Ken O Ken Era a página De Pedro O Ken Viu Vabia Ô Vandinha Isso faz parte do passado E ele nunca gostou dela Ele sempre me amou É isso mesmo Vandinha Você tá querendo arrumar Confusão aí entre a gente Não pode não Vandinha Eu poderia falar uma coisa Aqui pra você Porque as suas costas Tá rasgada aí O rato meu Foi Vandinha Isso é moda Foi eu que escolhi Esse look pra ele Tá Não se envolva E vamos logo Começar com esse desafio Sai de fácil É calada Pelo menos Se criar argola de ouro Você não tem Meninas Vocês parecem Crianças de 3 anos de idade Cala a boca Olha o que está dizendo Se vai falar isso Cala a boca Cala a boca você Garota Ah vamos visitar pra Brookhaven Pra aquele hotelzão Ai eu achei uma boa ideia Porque olha Aqui tá demais Não menina Desculpa tá Eu prometo que Eu vou comportar-me Vamos lá Desafio do surf Barbie vs Vandinha Boa sorte Primeiro desafio Vamos ver quem ganha Ai essa foi fácil Surf Eu sou muito boa Só que não Meu amor Você vai ganhar Vandinha Você vai ganhar Meu amor Tô pensando por você Sai fora Xavier Quem vai ganhar Cala a boca Ok também E Xavier também Senão vai estressar Nós duas Vamos jogar Com a melhor Barbie Do vídeo Você vai ter Eu né Claro Você nunca vai conseguir Vamos lá Consegue ficar Atenção meninas Quem cair primeiro Perde É só isso que eu tenho Pra dizer Boa sorte Tá Pode deixar comigo Eu sou muito boa No surf Se cair na prancha É Não Na água Minha nossa Ela nem sabe Cala a boca Inteligentona Ai Vandinha Vai você É a melhor Cadê Essa não Eu caí Calma meu amor Na segunda A gente ganha Meninas Conseguiram voltar A Barbie Que tombo foi esse Minha filha Eu vergonha alheia Ai Para com isso Eu hein Aconteceu A Vandinha Fica minha Secando Aí E aí Acabei caindo Mentirosa Calma meu amor Você vai ganhar E eu vou ter Do pastole Do Xavier Pode deixar É com seus cabelos Com certeza Você vai ganhar dele Porque olha E com certeza Você vai ganhar Vem cá gente Vocês vieram Pra competir Na verdade A gente veio Pra se divertir Vocês estão brigando Direto Tá no bordo Xavier Ô Vandinha Você só mandou Cala a boca Cala a minha Segundo desafio É o dos looks Boa sorte Certeza que a Barbie Vai arrasar Nos looks Cala a boca também É Comecem aí Logo a preparar Os looks São dois looks Tá Dois looks Tá bom Chega Oi gente Aqui Tem outra juíza Quem ganhou Foi a Vandinha É claro que não Olha meu look Sim Foi a Vandinha Gente Preciso de Agora a segunda Quem ganhar A segunda Também A segunda Que eu falei É a segunda Look Ah Não acredito Nisso Segundo look Eu já fiz isso Na minha escola Peguei o Fabio De novo Como assim Tem achada Muito brega Perdi alguma coisa Foi no banheiro Gente Tô com dor de barriga Quem ganhou O Fabio De novo Minha nossa Barbie Que lavada Perdeu de novo Eu não tô acreditando Vocês estão roubando Certeza que a Vandinha Deve ter Sei lá Subornado vocês Dando dinheiro Pra poder ganhar Cala a boca garota A Vandinha tem muito estilo Viu Barbie Fala direito com a minha esposa Viu Ken Cala a boca Ken Também Você tá me estressando O chá também Ok Vamos parar de briga Crianças E vamos ao que interessa Eu também vou ficar aqui Eu quero ver aí Isso é divertido Você não tá percebendo Que eles estão só brigando Aí Feito gesso É Terceiro Desafio Agora é com os meninos Vão fazer o desafio Da corrida Tá gente Correndo Correndo Deixa eu só falar as regras Quem chegar primeiro Ali Naquele Poste No poste Isso Naquele poste Ali perto da palmera É lá mesmo Isso gente Vocês meninos Vão ficar ali Olhando Quem Olha Vocês escolhem Bike Ou andando Melhor bike Né É Pode ser bike Pode ser bike Eu vou ganhar Aqui Pode ser motinha Motinha Essa moto aí Que o Cagou do chá Vê a pele Nossa Fala direito comigo Garota Ei Fale né Fale né Fale né Ai Ai Não acredito Que eu tô passando Por essa humilhação É com botinha Rapaz Eu acho Melhor bicicleta Mas você não Vai 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 Que moto Feia é essa Caramba Que vai logo Dois 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 Ei Na volta Volta Você roubou Ai que coisa chata Roubou Ele não roubou não Roubou sim Você só fala assim porque rouba é Não é cara Vai logo Rapaz Eu que conto Olha a gente tá sendo prejudicado Vai Eu que conto Meu Deus Meu Deus Eu sentei Na moto Do Xavier Vai logo Meu povo Que demora Quem meu amor Por favor Cale a boca Barbie Vamos ver Cale a boca Todo mundo Cale a boca E faz a corrida Um Dois Três E já Tô chegando Minha nossa O Xavier ganhou Não acredito Minha nossa É horrível Tem que voltar No três É no três Tem que voltar É no três Rapaz Bati Rapaz É no três Meu Deus Quem? O que que tá acontecendo Com você? É no três Tem que voltar Calma Eu tô me ajeitando Minha nossa Ken Você tá passando vergonha Um Dois Três E já É você com mais na frente Que ganha chaveia do novo Eu não acredito Ken Que mesmo você indo na frente Você perdeu Desculpa Meu amor Desculpa Ok Agora chega de briga Por enquanto Realmente a Javandinha Tá ganhando de lavada Da Barbie Que vergonha alheia Hein Barbie Ai Cale a boca Cale a boca Você Barbie Eu falo de direto Com minha irmã Meu Deus Tem duas delas Nossa Isso é terrível Atenção Para o próximo desafio Dança Dança Bora logo Só os meninos Olha Ken Se você não ganhar Eu vou te dar um cascudo Calma meu amor Dançar é meu nome Vai logo Ken Ai meu Deus E você Xavier também Tá dançando Vandinha Olha se tá boa Minha dança É Quem ganhou o Xavier Meu Deus Vandinha Você que tá falando Aí Fala É a mulher lá Ela tem razão Quem ganhou Foi o Xavier O Xavier mesmo Porque olha Eu que passei Não foi Foi a Vandinha não A Chelsea Foi direitinha Mas a Vandinha Minha filha Mas ó gente Não gostei não Viu Ken Nota zero Pra você Como não Olha isso Eu tenho O Xavier Eu tenho O Gingado Gente Foi mal Ah não Cara A gente vai perder De lavada Meu amor Vandinha Você viu aí Ganhei pra você Meu amor Tá bom Agora o último desafio O das fantasias Boa sorte A melhor fantasia É Pode fazer Vamos lá Vamos lá Arrasem Arrasem Ai minha boca Do seu lado Que esses dois Meninos O que foi Vandinha Não era essa Fantasia Vai ser bonito Minha nossa É um pato E um galo Meu Deus No meio de É uma galinha Galinha Pó 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 Minha nossa Meu Deus Que vergonha Alheia Gente Você é um lesado Cara Você vacilou Você disse que a gente Tinha que se vestir De galo E de coisa Pra ficar bem feita Eu tinha um bobo É galinha É galinha Tudo daí Xavier É galinha Ai ai Você vacilou Que vergonha Alheia Dá pra chamar Gente Vamos do hotel De Brookhaven É melhor Pra gente não passar Mais essa humilhação É melhor Porque todos são Márcio Não E o pior Eu ganhei Quase todas Você não gostou Barbinha Vandinha Você ganhou A suíte Márcio Ah não A suíte Márcio Tinha que ser Nossa Calei a banda Não É meio da bandinha Que é Bem feita Estou embora Estou embora Calma a boca Xavier Vamos ficar com a gente Pronto Ah é o jeito Né Ai meninos Tirem essa fantasia Horrível Vocês estão horríveis Tá Vamos tirar Oh Bob Fala aqui comigo Não meu amor Vamos gente Vamos Vamos Eu vou trocar de roupa Eu até mudei de roupa Gente Eu também E vocês meninos Vão ficar com essa roupa De galinha E pato É A gente podia apostar Uma corrida Quem Ai meu Deus Você não tá acreditando nisso É sério Vai Quem chegar primeiro Vence Bora Lá na suíte Atenção Preparado Quem Vamos Vamos a gente Barbie É vamos Eles estão ficando malucos Da cabeça Ai vocês não são normais Não meninos Tá Eu vou Vamos lá Vamos Vamos sair de perto Desses doidos É Ei meninas Esperem pela gente Não Realmente não Ai vamos assistir um filme Um cinema Bandinha Barbie Ai que filme legal de ter Foi de Barbie Vai Ken Atenção Vamos pular lá Vamos pular lá Foôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.